Fora Jezabel Fora Jezabel, aqui você não tem vez Jezabel, nesta igreja não tem vez Jezabel, nesta igreja não tem vez Ela desvia o povo da verdade Só prega riquezas e prosperidade Ela é irreverente, tem falsa unção É cura, lascivia, é sedução Ela é perigosa, cuidado irmãos Fiquemos alerta em jejum e oração Esta igreja é santa e fiel Não faz aliança com Jezabel Esta igreja é santa e fiel Esta igreja é santa e fiel Fora Jezabel Jezabel, nesta igreja não tem chance O sangue de Jesus, a vitória nos garante O anjo desta igreja não se corrompeu Aqui tem mulheres e homens de Deus Jezabel é astuta, se desprofetiza O espírito do engano na igreja fica Muitos por ela foram dominados Perderam o temor abraçando o pecado Esta igreja é santa e fiel Esta igreja é santa e fiel Não faz aliança com Jezabel Esta igreja é santa e fiel Esta igreja é santa e fiel Não faz aliança com Jezabel Esta igreja é santa e fiel Esta igreja é santa e fiel Fora Jezabel 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 aqui não tem vez Fora Jezabel Em nome de Jesus Fora 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 Jezabel Fora Legenda Adriana Zanotto